É uma satisfação fazer esse vídeo pra você. Por que é uma satisfação? Porque eu sei que você precisa ouvir e assistir aquilo que eu vou lhe dizer agora. Eu quero dar a você hoje cinco dicas pra você se livrar das dívidas ou não se meter nelas. Depende, obviamente, da situação na qual você se encontra. Essas cinco dicas são cinco dicas bíblicas e eu tenho absoluta certeza de que se você colocar essas cinco dicas em prática, você já vai dar um salto muito grande em direção à sua vitória sobre as dívidas. Mas antes eu queria fazer um convite pra você. Dias 14, 15 e 17 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu farei um seminário chamado Seminário de Inteligência Financeira Bíblica. Então se você quiser participar desse seminário, vai ser uma alegria pra mim ter você entre os participantes. Pra você participar, basta você se inscrever e você poderá se inscrever aqui logo abaixo na descrição do vídeo, porque ali se encontra o link onde você vai clicar, colocar os seus dados, para você poder receber os links com as transmissões das aulas. Nós vamos aprender muita coisa juntos sobre finanças à luz da Bíblia, para que a sua vida financeira mude de uma vez por todas para melhor. Então dias 14, 15 e 17 de fevereiro, às 8 horas da noite. Vamos então para as nossas dicas. Cinco dicas para você se livrar das dívidas ou não se meter nelas. Primeira dica, coloque a Deus no seu orçamento. Muitas pessoas não entendem a importância de colocar Deus em primeiro lugar no orçamento. E por isso não acabam recebendo as bênçãos que Deus tem preparadas para aquelas pessoas que o colocam em primeiro lugar. Veja o que diz Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias seria aquilo que é mais importante, a primeira parte, não é? E olha a consequência. Então aqui é dito que se nós honrarmos a Deus com os nossos bens, ele vai abençoar aquilo que temos. E diz aqui, vai fazer transbordar nossos lagares de vinho. Ele está falando por uma sociedade agrícola, não é? E que obviamente, aplicando-se a nós, ele vai fazer transbordar nossos recursos financeiros. Se nós colocarmos a Deus no nosso orçamento. E como fazemos isso? Através dos dízimos e das ofertas. Deus se utiliza desse sistema para poder pregar o evangelho a outras pessoas. Então muitas pessoas precisam receber estudos bíblicos, precisam receber pregações, precisam receber bíblias. Tudo isso gera custo. Tem que haver pessoas 24 horas disponíveis para pregação do evangelho, diríamos assim, é que trabalha exclusivamente com isso. Então Deus se utiliza desse dinheiro para pregar o evangelho e assim apressar a volta de Cristo. E quando você é um dizimista, quando você é um ofertante, Deus reconhece o seu esforço, Deus reconhece a sua fé e ele abençoa você. Tanto no aspecto financeiro quanto em outros aspectos da vida. Então essa seria a primeira dica que eu teria a lhe passar. Coloque Deus no seu orçamento. Tá bom? Segunda dica, economize sem ser mesquinho. Algumas pessoas confundem economizar com mesquinhez. Vou lhe contar uma história. Eu morei numa casa durante a minha adolescência e olha que interessante. O dono desta casa onde eu morei, ele tinha várias casas de aluguel, tinha inclusive alguns prédios. E ao lado desta casa que eu morava havia um terreno que também era dele. Para você ter uma ideia, esse senhor era tão mesquinho que ele não deixava que um menino de rua qualquer, ou até mesmo nós que morávamos ali, pegasse uma fruta que estivesse no terreno dele do lado. Ele preferia, ele pegava algumas coisas, algumas frutas e preferia deixar o resto cair no chão e apodrecer para não ter que repartir com os outros. Então isso não é economizar, isso é ser mesquinho. E a Bíblia nos convida a sermos pessoas que economizam, mas não a sermos mesquinhos. Veja este exemplo de Jesus de economia, de não desperdício das coisas que nós temos. João capítulo 6, vamos ler dos versos 10 ao 13. Disse Jesus, Aqui Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele não fez este milagre apenas uma vez. Aqui é uma delas. E olha que curioso, Cristo ao fazer este milagre e depois de todas as pessoas estarem saciadas, Cristo pediu para que se recolhessem os pedaços que sobraram e diz aqui o verso 12, para que nada se perca. Aqui Cristo nos ensina um princípio de economia. Faça o seu almoço ou seu jantar ou seu lanche na medida certa em que todos possam comer, saciarem-se sem ter de jogar comida fora. Isto é muito importante. Nós podemos economizar também na forma como tomamos banho. Podemos economizar também quando desligamos a luz dos ambientes da casa que não estão sendo usados. Então este princípio de Cristo nos mostra que nós podemos economizar sem ser mesquinhos. Cristo não foi mesquinho porque ele deu de comer a cerca de 5 mil pessoas até eles se saciarem. Então aqui não há mesquinhez, aqui há abundância. Mas ao mesmo tempo ele incentiva seus discípulos a economizarem. Porque aquilo que sobrou poderia servir para outras pessoas também comerem. Então esse é o segundo princípio para você sair das dívidas ao não se meter nelas. Primeiro você coloca Deus no seu orçamento e depois aprende a economizar sem ser mesquinho. Ok? Terceira dica. Não adquira novos débitos sem ter pago os débitos anteriores. Essa é uma das maiores armadilhas e que levam muitas pessoas a terem dívidas. Ou levam muitas pessoas a comprarem, comprarem e a nunca conseguirem fazer uma reserva financeira. Porque elas só querem comprar. Mas você tem que ter cuidado com isso. Você não deve contrair uma nova, fazer uma nova conta, diríamos assim, contrair uma dívida sem ter pago anterior. Porque senão vai ficando o quê? Vai acumulando e vira uma bola de neve. E você vai se encontrar numa situação em que você terá que suar sangue, diríamos assim, para poder pagar tudo. Então antes de comprar uma outra coisa, de contrair uma outra dívida, pague as dívidas anteriores. É um perigo você contrair dívida sem ter pago as dívidas anteriores. Este princípio nós podemos encontrar em Romanos capítulo 13, verso 8. Olha o que diz aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A única coisa que nós podemos dever a alguém é o amor. Porque o amor é sempre bom dar cada vez mais. É sempre bom amar cada vez mais as pessoas. Agora, as outras coisas, especialmente dinheiro, seja o que for, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser amor. Então, Deus não quer que você permaneça endividado e endividada. Deus não quer que você entre em dívidas. Deus quer que você só deva é mais amor. Que você aprenda a amar e esteja disposto a amar cada vez mais ao próximo. Agora, Deus não quer que você seja uma pessoa que deve para A, B, C ou D. Não, Deus não tem, não é este o plano de Deus para a sua vida. Porque se você não cumprir com o plano de Deus para a sua vida, isso vai lhe gerar estresse. Uma descarga desnecessária de adrenalina no seu sangue, isso pode lhe adoecer, vai atrapalhar o seu sono, vai lhe deixar mais mal-humorado, mal-humorada. Isso vai afetar as suas relações, seus relacionamentos. Ou seja, as dívidas são um perigo para todas as demais áreas da vida. Então, siga essa dica. Não adquira uma nova dívida sem antes ter pago as anteriores. É imaturidade fazer dívidas sem pagar as anteriores. Porque vai virar uma bola de neve. Quarta dica. Planeje os seus gastos. Nós, quando vamos fazer uma viagem, nós costumamos, pelo menos o certo é fazer isso, planejar esta viagem. Nós planejamos quanto gastaremos com as passagens, planejamos quanto gastaremos em alimentação, planejamos o roteiro da viagem, pois nós deveríamos planejar os nossos gastos diários, semanais ou mensais. Porque, quando você tem em mãos um determinado valor, um determinado salário, e você planeja gastar de acordo com aquilo que você tem, é impossível você se meter em dívidas. Você pode pensar, mas Leandro, se eu fizer isso com o meu salário, eu vou comprar pouco. Mesmo que compre pouco. É melhor comprar pouco e viver bem, com saúde, dormindo bem, do que comprar muito e viver preocupado, estressado e não dormindo bem, por não poder pagar. Então, planeje os seus gastos. Quanto que você vai gastar por mês em alimentação, em roupa, na mensalidade para os filhos, em internet, em assinatura de TV. Você tem que planejar isso. E ver se esse planejamento está de acordo com aquilo que você ganha. Então, é bom você ter esse orçamento. E a cada mês, é bom fazer uma avaliação, para você ver aonde o seu dinheiro está escoando mais, para que você possa economizar ali, e realocar, diríamos assim, esse dinheiro, numa outra coisa. Esse princípio de planejamento, Jesus deixou para nós na Bíblia. Veja o que eu estou dizendo para você. Já foi dito e ensinado por vários autores que escrevem sobre finanças, mas isso está na Bíblia também. E isso eu quero mostrar para você. Inclusive na Semana de Inteligência Financeira Bíblica. De que você pode aprender tanto com autores, mas também, especialmente com a Bíblia, a cuidar da sua vida financeira. Então, em Lucas 14, 28 a 30, olha o que Cristo disse sobre a importância do planejamento. Diz-se o Salvador. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Olha, não pode-se começar uma construção de uma casa? Sem calcular a despesa, não é? E verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombim dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Você nunca viu uma casa ou um prédio abandonado? Falta de planejamento. A pessoa não sentou, não calculou os gastos, não calculou quanto gastaria com mão de obra, não calculou quanto gastaria ao erguer o grosso da casa, não calculou quanto iria gastar com os acabamentos, com a instalação elétrica, e por aí vai. Então, planejamento. Sentar-se, ver quanto você tem, e com base naquilo que você ganha, quanto que você pode gastar. Você pode e deve reinventar-se. Se você não está satisfeito com o quanto você ganha, Deus te dá toda a liberdade de você ou arrumar um outro emprego, ou um emprego melhor. Que possibilite a você dar um conforto maior a você mesmo e a sua família. Mas tenha isso em mente. Planeje os seus gastos de acordo com o que você tem, e aí você não vai, de acordo com Jesus, passar vergonha. E a quinta e última dica que eu teria para lidar, eduque-se financeiramente. É muito importante você separar uma parte da sua renda para você se educar financeiramente. O autor de um livro, Os Segredos da Mente Milionária, o autor é T. Harvey Ecker. Uma das dicas que ele dá para os leitores é que separe, se eu não estou esquecido, pelo menos 10% daquilo que você ganha por mês para você investir na sua educação financeira. Olha que importante. E é comprovado que realmente a pessoa que investe em sua educação financeira, ela vai desenvolver o seu coeficiente financeiro. E não só o coeficiente, o coeficiente de inteligência. Não adianta ter QI e não ter o QF, não é? Que é o coeficiente financeiro. Então você tem que desenvolver isso. E como que você faz isso? Através da leitura de bons livros, conversas com pessoas prósperas, cursos online, tudo isso é uma... todos são formas úteis e importantes para você educar-se financeiramente. Para você ter uma ideia, esse texto que eu vou ler não fala de finanças, obviamente, mas mostra a importância de educar-se, de investir no seu conhecimento. O apóstolo Paulo, nós sabemos que era inspirado por Deus e era um homem de grande conhecimento. Mas mesmo sendo inspirado por Deus e tendo grande conhecimento, Paulo nunca deixava de lado os seus livros. Veja o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, trazem a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Se Paulo, que era inspirado e tinha um nível de conhecimento e sabedoria absurdos, precisava de livros, imagine você e eu. então você tem que ler livros sobre educação financeira. Você tem que acessar sites como, por exemplo, o site do Sebrae para você aprender sobre finanças, sobre empreendedorismo. Você precisa investir, talvez, em algum curso online que possa lhe ajudar. Então, eduque-se financeiramente. E isto vai fazer com que você não apenas economize, vai lhe ensinar a ganhar mais. Então, essas seriam as cinco dicas que eu queria deixar para você. Eu espero que tenham lhe ajudado. Se você achou esse material importante, eu peço que você curta. Peço que você também compartilhe com as pessoas quantas pessoas no Brasil, milhões e milhões de pessoas no Brasil contraem dívidas até para comer. Então, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser uma bênção para muitas pessoas que ainda não sabem que a Bíblia oferece essas e muitas outras dicas para nós sairmos das dívidas ou não nos metermos nelas. Conto com o seu apoio para que mais pessoas conheçam este material. Que Deus guarde a você, que Deus abençoe a sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida emocional. Que Deus continue cuidando de todos os aspectos do seu ser. E que você não esqueça de que a Palavra de Deus tem respostas a todas as questões da vida, inclusive aquelas questões que dizem respeito às nossas finanças. Deus te abençoe e até uma próxima.